No sol da manhã, senti o teu calor, cantei, pulei, brinquei, sorri da minha dor, cadê meu amor? No sol da manhã, senti o teu calor, cantei, pulei, pulei, brinquei, sorri da minha dor, cadê meu amor? A morena da, a morena da flor, morena da amor, morena da calor, a morena também da, amor sem muita dor, não quero mais sofrer, Oh meu amor, a morena também dá A morena da, a morena da amor A morena da, a morena da amor A morena da, a morena da amor No sol da manhã, senti o teu calor Cantei, pulei, brinquei, sorri da minha dor Cadê meu amor? No sol da manhã, senti o teu calor Cantei, pulei, brinquei, sorri da minha dor Buenos dias! Uh, we are getting ready for our, uh, walking tour To see some street graffiti Graf-ri-ti tour, it's free Uh, 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 uh Um, and we have our cortadas, which is a local cappuccino Basically, for a cappuccino, they charge you tourist prices But if you order a cortado, it's the same thing, but for a lot less Uh, like, uh, half the cost, so Got a coffee? Gonna go? Adios! Adios! No sol da manhã, senti o teu calor Cantei, pulei, brinquei, sorri da minha dor Cadê meu amor? Amor e da amor Amora da flor Morena da amor Morena da calor Amor e da temenda Amor sem muita dor Não quero mais sofrer, oh meu amor, a morena também dá. Amor é a namor, eu tenho amor. De tuitear ser valero, sempre detrás, por teña buena moça, nomear as supermas. A plaza de la Victoria, é um centro social. Avenida Perdomão, como tu mano de mar, mas eu quisiera cantar, lejo todo o rito do coração. Amor é o meu sonho, o mar paraíso do meu amor. Amor é o sol da manhã.